Mas tentaram, né, cara, empurrar a goela abaixo do esporte e, cara, eu acho que deram um azar de pegar um esporte Recife, né? O povo de Pernambuco é um povo guerreiro, é um povo que vai brigar até o fim pelo que ele acha que tem direito. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Eu utilizo na formação dessa opinião, assim, né? Eu acho que grandeza no futebol, ela não é uma constante, né? Não é porque um time ganhou três mundiais, três libertadores, quatro não sei o quê, que ele pode passar 20 anos sem ser protagonista e vai continuar maior. Eu tenho essa opinião. Então eu acho que a grandeza tem que ser justificada com a permanência do clube como protagonista no cenário do futebol, né? Esse é um critério, né? Que às vezes inclui alguns candidatos e exclui outros. Aí é com cada intérprete. Eu acho que a grandeza também não é só título, né? Tem muitos aspectos na vida social que são impactados por um clube de futebol que vai muito além dos títulos. Vou falar um exemplo aqui e citar um clube. Clube de regatas Vasco da Gama. Sai daqui e vai jogar em Cuiabá, os caras vão no aeroporto receber. Sai daqui e vai jogar no Amazonas, no Piauí, no Maranhão. Ou seja, o Vasco é um clube nacional, né? Tem uma importância cultural, social muito grande. Não pode ser meramente desprestigiada porque o Vasco está jogando na Série B, né? O Vasco não é um clube de Série B, né? Não é. Ele está na Série B, né? Claro que se ele não voltar de lá, ele pode se tornar. Ele pode entrar num processo que vai ofuscar essa história toda. Então esse critério de capacidade de mobilização de pessoas é muito importante na definição do maior time de um país, entendeu? Entendi. É um bom critério. O Manchester City, né? Ele, em dois, três anos, ele tem a capacidade de superar... Dois não, são três... Por exemplo, o United tem três títulos da Champions, salvo engano, né? Tem uma cacetada de Premier Leagues lá que vai ser difícil para o Manchester chegar. Mas ele pode ganhar quatro Champions League e passar o rival. Ele não vai conseguir ser maior do que o United ainda, né? Porque o United ainda é um protagonista. tem um histórico muito grande e tem uma capacidade de mobilização de pessoas maior do que o City, né? Que é um clube... Apesar que o City é um clube histórico que foi repaginado ali, ressurgido, ressuscitado. Então, esse processo de formação dessa opinião, para mim, tem que ser obedecido a esses critérios. Capacidade de mobilização de pessoas, né? É relevância no cenário atual, protagonismo. Só que acontece que, muitas vezes, muitos clubes vão empatar esses critérios. E o que vai definir, então, o maior? É o momento ali, cara. O momento, sabe? O momento. Se você pensar no São Paulo hoje como o maior time do Brasil, na prateleira de títulos lá que ninguém superou, mas o São Paulo tem brigado por... Brigado até ele briga, mas conquistado grandes títulos nos últimos 10 anos? Não tem. Então, outros clubes como o Palmeiras, como o Corinthians, acabam tomando esse lugar, né? Sim. E qual é o maior clube do Brasil? Eu girei os critérios. Faz as contas aí. Então, diante dos critérios, qual é? Faz as contas. É o Flamengo! Os meus critérios. Os seus critérios. Capacidade de mobilização, tem? Pô, caralho! É uma ótima capacidade. Relevância atual, protagonismo? Total. Títulos? Sim. Inclusive recente. É um bom candidato. É muito coisado. Campeão de 87, quem é? Então, eu já... Isso aí é um assunto que... Às vezes, você tá na internet com a sua presença, né? Você fala uma coisa, você tem que ter cuidado pra manter uma coesão, né? Sim. Já me manifestei sobre isso. Eu acho que, assim, existe o campeão de 87 do momento lá. Que foi o Flamengo. Eu vi esse campeonato, moleque. Colecionei o álbum de figurinhas. Bebeto. É, Bebeto. Andrade. Tudo aí. O Tafarel no Inter, né? Existiu o campeonato de 87 que não pode ser apagado. Do ponto de vista de quem acompanhou aquele campeonato, não tem dúvida que o Flamengo foi o campeão. Só que depois de 87, o Flamengo perdeu esse título, cara. O Flamengo perdeu esse título. Sabe por que o Flamengo perdeu o título de 87? Porque o Flamengo tratou o processo judicial com extrema desídia. Pra você ter uma ideia, assim... Desídia. Pra você ter uma ideia, o recurso do Flamengo pro STJ... Porque o esporte... Eu não vou entrar no mérito aqui. Poderia. A gente pode gravar um programa sobre 87. Eu sei muito desse assunto. O Flamengo perde... O esporte ajuiza uma ação no TRF5, lá na Justiça Federal em Pernambuco, né? Aí o recurso vai pro Tribunal Regional da Quinta Região, que fica lá em Recife. Ele ganhou lá na primeira e na segunda instância. A tese do Flamengo era muito defensável, a do esporte também era, em certo ponto de sentido. É uma questão jurídica, né? Vai haver ali um julgamento, primeiro por um juiz, depois por três ou cinco desembargadores ali, dependendo da composição da turma, e depois isso vai pra Brasília e pro STJ. O Flamengo, quando perde no TRF, e aí o Tribunal fala assim, não, esse recurso aqui, ele não pode ir pro STJ. Porque não preenche os requisitos pra você recorrer pro STJ. Aí cabe um novo recurso, que é direcionado pro STJ, pra falar assim, STJ... Os caras tão lá com o meu recurso segurando. Aí o STJ tem o poder de falar assim, ô, manda um recurso aí. É, eu vou analisar sim. É válido. Só que esse recurso, na época, chamava gravo de instrumento. O que que era um instrumento? Era uma cópia que você tinha que fazer de algumas peças obrigatórias do processo. Ou seja, pra você falar pro STJ que o Tribunal tava segurando o seu recurso, você tinha que apresentar o instrumento. O que que era o instrumento? Era instruir o processo com peças obrigatórias. O Flamengo fez esse recurso sem as peças obrigatórias. Então o STJ falou assim, eu não posso analisar o seu pedido. Não porque você jogou 87 ou não jogou, não sei nada disso. Só sei que você não botou as peças aqui. Então negou o recurso do Flamengo. Olha só. Aí depois disso, vem... Aí o Flamengo... Depois até briga lá, mas só matéria processual. Nada de falar do mérito da questão. E depois disso, 2010, 2011, teve aquele reconhecimento lá da CBF. Reconheceu o Flamengo e o Esporte. E o Esporte ajuizou uma ação direto do STF, reclamação constitucional, falando, ó, tem que ser respeitada aquela decisão lá anterior. Então, mais uma vez, o STF sequer falou do mérito. Ele falou só de questão processual também. Só se... Não, não é realmente. Aquela decisão lá não pode ser modificada. Coisa julgada, tal não. E aí, por que que essa discussão não chegou adiante? O Flamengo poderia perder também no STJ. Mas ele perde numa questão banal, processual. Então, eu acho que não dá pra tirar. E aí, a gente fica numa situação que é a seguinte. É impossível chegar num consenso nessa situação. Eu acho que nunca... 2010 foi uma oportunidade. Mas 2010, do meu ponto de vista, né? Fechou também. Nem conheço. Eu acho que foi tratada de uma forma também que não incluiu o Esporte na conversa, né? A CBF foi lá e falou assim, é campeão e pronto. Se a CBF chega aqui, Esporte, vem cá. Flamengo, vem cá. Aperta a mão aqui. Pô, vamos fazer assim, assim, assado? Vamos fazer um jogo... Sei lá, uma ideia maluca aqui. Vamos privilegiar também o Esporte? Vamos reconhecer que o Esporte também tem mérito na questão? Vamos reconhecer que o Esporte ganhou o processo judicial? Flamengo, tá? Fazer uma espécie de um acordo, talvez tivesse saído uma conciliação. Mas não, tentaram mais uma vez passar por cima do Esporte. Mas o Esporte tinha uma decisão judicial. Então, a resposta foi longa, mas a curta é assim. Eu acho que tem o Flamengo campeão no campo, mas depois o Flamengo perde o título. Entendi. Só que tem um outro detalhe. O Flamengo não deveria se autoproclamar campeão de 87, porque o título de campeão de 87 é do Esporte. Mas o Flamengo é campeão da Copa União de 87. E isso ninguém tira. Ninguém tira. E a Copa União de 87 é um título nacional muito expressivo. Assim como a gente pode falar do Robertão, que é reconhecido como título brasileiro hoje, era um campeonato esporte. A Taça Brasil era num formato de Copa, eram menos jogos. Talvez não tivesse o peso, mas ainda assim eram os principais campeões estaduais que foram reconhecidos. O Robertão já era um campeonato muito mais forte. Então, acho que a Copa União de 87 é um grande título do Flamengo, que o torcedor do Flamengo deixa de festejar, deixa de reconhecer, de dar o tratamento devido por essa briga de uma palavra ou outra. Gente, esquece o brasileiro de 87. É do Esporte. Comemorem a Copa União de 87, que é um grande título conquistado em cima do Inter e do Tafarel. Estavam jogando o Atlético Mineiro, até aquele jogo do Renato Gaúcho. Foi um grande título do Flamengo. O fato do Flamengo ter perdido o brasileiro para o esporte, porque a questão de regulamento e principalmente uma questão judicial, não apaga o título da Copa União de 87. Sim, entendi. Mas você não acha que mesmo que... Pô, eu estou chegando na hora aqui. Vou fazer rápido. Você não acha que mesmo que o jogo não tenha acabado do esporte... Porque o jogo não acabou, né? Parece que teve uma disputa de pênalti que não acabou nunca e o jogo nunca acabou. Então, o esporte também se autoproclama campeão. Porque foi esporte Guarani, afinal. Foi esporte Guarani. E os dois foram para a Libertadores, não é isso? É, porque nessa época ia o campeão e o vice. Pois é. Mas por que o esporte é campeão e não o Guarani? Porque o Guarani e o esporte tiveram esse entendimento, né? Eles chegaram a um acordo ali. Se o esporte tivesse... Porque essa briga poderia ter o Inter, por exemplo, brigando até hoje. O Inter sempre ficou do lado do Flamengo ali. Porque eles tinham um grupo fechado ali na questão da Copa União. Cara, essa questão foi muito maltratada do ponto de vista diplomático, né? Nessa época o coronelismo ainda imperava muito no futebol. O coronelismo ainda existe. Mas hoje em dia é mais diluído. Mas tentaram, né, cara, empurrar a goela abaixo do esporte. E, cara, eu acho que deram um azar de pegar um esporte recife, né? O povo de Pernambuco é um povo guerreiro. É um povo que vai brigar até o fim pelo que ele acha que tem direito. E eu não tiro a razão do torcedor do esporte que fala que é campeão de 87, porque ele tem o respaldo institucional da CBF na época. Ele tem o respaldo no regulamento, né? Esse regulamento e essa forma de disputa ali, ele foi convalidado pela CDF. Tanto que o esporte vai disputar a Libertadores de 88 e o Guarani. O Flamengo não foi pra Libertadores. E depois, no processo judicial, isso tudo acaba sendo confirmado. Por quê? O Flamengo tratou aquilo ali falando... Pô, você acha que eu vou perder pro esporte? E perdeu. Entendi. Cagoendo. Você não acha... Pra terminar agora de vez. Você não acha que o ideal é reconhecer os dois e foi? Por que o esporte também não acena como... Ok, eu sou campeão brasileiro de 87, você também pode, vamos dividir o título e acabou. Eu acho que seria uma decisão, assim, salomônica, né? Que seria uma decisão ideal pra esse caso, né? Mas pra isso, eu nem sei se isso cabe mais porque essa... Ah, e se esgotou... Esgotou. Talvez fosse um tratamento da época, né? Trazer o esporte Clube do Recife como um protagonista. Reconhecer que o esporte tem os seus méritos. O esporte fez tudo que lhe cabia na época. Fez os recursos adequados. Ajuizou a ação adequada. O esporte fez tudo, cara. Entendeu? Quem errou foi o Flamengo. O Flamengo foi muito mal na parte judicial. E na parte diplomática. E depois o Flamengo tentou junto... Não sei se o Flamengo... Me parece que isso que aconteceu, né? A reação do esporte dá a entender isso, né? A reação do esporte quando ele ajuiza a reclamação lá... Porque o esporte não tava perdendo o título. Não tava. Não tava. Não tava perdendo o título. Tava dividindo. Mas me parece que foi uma decisão tomada entre a entidade e o clube Flamengo. Deixando o esporte mais uma vez à margem. E aí a reação do esporte foi uma reação que qualquer um faria. Sim. Entendi. E aí a reação do esporte foi uma reação que 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 foi uma re